Eu tô achando que eu não vou conseguir segurar Eu não vou conseguir segurar não, até amanhã não Vai contar Eu vou ter que contar pro povo Será que eu conto? Pode contar já né? Bora, conta Olha isso aqui ó Eu tô com o Tico Bate aqui com o quarto Eu tô com o Tico Que me convidou Especialmente pra participar Pra competir Do Rally dos Sertões 2021 Aqui no Nordeste esse ano Né Tico? Isso aí, 100% Sertão 100% no Nordeste Estamos testados, por isso que sem máscara Vou apresentar pro Rodolfo aqui O nosso trabalho social da SAS Tem um trabalho social Um super trabalho social Que a gente vai falar dele agora também De botar o homem sentado na caminhonete de corrida Ih, você imagina eu Pra acelerar Você imagina amanhã Que rolo que nós não vamos arrumar Correndo no Rally dos Sertões Que doideira Ó, eu vou contar uma história aqui Pra quem não sabe Quando eu era criança e adolescente Eu digo, meu pai tinha um jipe O Iris E aí ele reformou esse jipe Botou uns pneuzão Botou uns trenheiros Aí beleza Nós fazia trilha de jipe Nós fazia trilha de jipe lá no Jaraguá Eu morava lá em Jaraguá, interior de Goiás Fui criado lá E a gente fazia trilha de jipe Vou mostrar aqui Vou postar umas três fotos aqui de trilha Que nós fazia Pra turma ver aqui Que eu não sou bobo não, rapaz Pra ir te cantando Como é que é presente? Presente número um Já já eu posto uma foto do jipe O Tico tá me enchendo de presente aqui Olha pra você ver Já ganhei camiseta Agora mesmo eu vou vestir Cabinho de celular dos Sertões Carregador Olha aí Tudo personalizado Esse povo não é brincadeira não Voltando aqui Olha só as fotos De quando nós andava de jipe Que nós fazia as trilhas Mãe loga 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 Obrigado.